Mais Vita, oferecimento, Central ABC Imóveis, Corte Noveis Arquitetura, Mil Folhas Vita, Academia Fit 360, Mil Milen Suplementos. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro programa Mais Vita de 2018. E eu desejo a você um ano cheio de luz, de realizações e de muito sucesso. E este será um programa cheinho de dicas importantes para você curtir muito o verão, mas sempre cuidando da sua saúde. Nós iremos conversar com a dermatologista Vivian Loureiro sobre como cuidar da pele durante o verão. E na culinária, você vai acompanhar a minha visita à casa da chefe funcional, Nani Rangel, onde fizemos vários tipos de sucos detox para você incluir na sua dieta e deixá-la ainda mais saborosa. A esteticista Denise Artico Peralta estará conosco falando sobre tratamentos estéticos e seus benefícios. E no quadro Giro Mais Vita, vamos bater um papo com o Daniel Felipe e saber o que aconteceu no mundo fitness por aí. Bom, gente, a sua pele merece sim um carinho 365 dias no ano, mas no verão é preciso atenção redobrada, não é mesmo? Afinal, o sol, o cloro, a areia, o mar podem deixá-la ressecada, áspera e sem vício, sabe? Sem brilho. Para evitar isso, existem dicas muito importantes e quem irá contar para a gente todas essas dicas é a dermatologista Vivian Loureiro, que já está aqui comigo. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, agradeço o convite. Eu é que agradeço a sua presença. É um prazer estar aqui com vocês. E para falar de um assunto tão importante, né, que é o cuidado que nós devemos ter com a nossa pele durante o verão, mas que nem sempre a gente se atenta a isso, né? Então, para começar o nosso bate-papo, quais são os riscos da gente expor a pele ao sol? O principal risco associado ao sol é o desenvolvimento de câncer de pele. Certo. Com certeza, essa é a pior, né, uma das piores coisas que o sol pode nos trazer. Mas a gente não pode esquecer que o sol faz desencadear e piorar algumas doenças dermatológicas. Certo. Além disso, o sol também tem papel no desenvolvimento do envelhecimento. Existe uma parte do envelhecimento que é a parte intrínseca, que está relacionada à genética, à idade, mas tem um fator extrínseco e o sol é o principal fator extrínseco que piora o envelhecimento da pele. Outro fator seria o cigarro, mas o sol isoladamente é o pior fator externo. É que a gente nem faz ideia, principalmente nessa época, todo mundo vai para a praia, quer pegar uma corzinha e às vezes acaba não tendo cuidado adequado, né? E agora a gente falando um pouquinho desse cuidado, sabemos que devemos usar o protetor ou bloqueador solar. Como que a gente deve fazer o uso, como a gente deve aplicar o protetor e o bloqueador e quantas vezes a gente deve reaplicar? O protetor, o protetor solar, ele deve ser utilizado diariamente. Então mesmo se estiver chovendo, se estiver nublado, o ideal é aplicar o protetor solar nas áreas expostas todos os dias. Ninguém pensa nisso, né, doutora? É super importante. A gente até comenta isso, poxa, não, a gente sabe que tem que passar o protetor todos os dias. Mas é difícil você encontrar alguém que pratica isso sem ter passado por alguma dificuldade aí, né? Eu acho que essa geração mais nova está crescendo com essa consciência. Geração mais velha, não usava. Mas isso eu acho que está mudando. Isso vai ter um impacto grande lá na frente. Porque protegendo mais o sol, a tendência é a incidência do câncer de pele diminuir. Então o correto é usar todos os dias. Esse sol bobo que a gente pega no trânsito, na rua, lá na frente ele é perigoso. Até que nessas luzes de estúdio o pessoal aumenta bastante. Exatamente. Luz visível, infravermelho. Então todas essas ondas eletromagnéticas têm um impacto na pele. Claro, os raios ultravioletas são os mais importantes, mais agressivos para o câncer de pele. Mas a luz visível também tem participação no melasma, no envelhecimento da pele. Então é importante. Agora a gente fala dessa época do ano, o pessoal vai viajar e tudo mais, né? É, quantas vezes é ideal a gente reaplicar o protetor e aí alguns estão escritos, não saem na água. Isso é verdade? Mais ou menos. O ideal, então primeira pergunta, é aplicar o protetor no corpo todo, pelo menos 20 minutos antes da exposição do sol. Tá. Para dar tempo do protetor ser absorvido e proteger adequadamente. Uma vez exposta a pele ao sol, a gente precisa reaplicar o protetor a cada duas horas. É muito importante reaplicar o protetor também quando entra no mar, piscina, numa ducha ou quando transpira muito. Então entrou no mar, saiu, reaplica. Mesmo os produtos que são resistentes à água, não quer dizer que eles não saem. Eles aguentam, eles garantem uma proteção por um tempo. Então fica uns 30 minutos protegido. Saiu do mar, tem que reaplicar, porque o fator de proteção cai. Então a proteção também diminui depois que entra na água. Viu só, gente? Dicas muito importantes. A gente já continua, doutora. Eu só vou dar um recadinho para quem está em casa e a gente já volta. Você que quer comprar, vender ou alugar o seu imóvel, conte com a Central ABC Imóveis. Uma empresa que tem mais de 30 anos de experiência e tem uma equipe treinada para oferecer para você toda a assessoria e segurança necessárias. Aqui tem várias oportunidades de negócios. Agora você vai conhecer o breve lançamento Exuberance Rouge Ramos. São apartamentos lindíssimos de dois dormitórios com uma suíte e uma ou duas vagas de garagem, com opções de gardens ou cobertura duplex. Churrasqueira a carvão em todas as unidades e baixo custo de condomínio. Muito bem localizado no coração do Rouge Ramos. Faça já sua pré-reserva. Fale com um de nossos consultores. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. O telefone é 2381-0002. Anote aí, 2381-0002 ou pelo site centralabcimóveis.com.br. Estamos de volta num bate-papo bem legal com a dermatologista Vivian Loureiro. Agora eu estava pensando no seguinte, a gente falou de aplicar o protetor solar no corpo todo. E tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas eu não coloco o rosto no sol, eu fico embaixo do guarda-sol, eu coloco ali uma proteção, um boné. É suficiente só proteger o rosto e não passar o protetor solar? Essa é uma pergunta bem interessante. Para o dia a dia, a gente pode aplicar só nas áreas expostas. Então, rosto, pescoço, mãos. Mas se tiver no sol, na praia, tem que passar no corpo todo. Só proteger o rosto não garante que a pele do rosto não vai ser queimada. Então, se a gente tomar sol na perna, esse sol vai estimular a pigmentação do rosto. Por isso, tem muita gente que, apesar de não tomar sol no rosto, piora das manchas depois do verão. Então, mesmo tomando sol só no corpo, as manchas do rosto pioram com o sol. Puxa vida, viu só, gente? Que são coisas que a gente não pensa. Eu não penso nisso. Bom, as pessoas com o tom de pele negro, precisa usar protetor solar? Muita gente até brinca, fala, não, eu não preciso, porque o meu tom de pele me permite ficar exposta ao sol. Precisa. Precisa e é muito importante. Pele negra, pele oriental, também tem risco de ter câncer de pele. Claro, é uma pele um pouco menos sensível aos raios ultravioletas, mas o negro oriental pode desenvolver câncer de pele. Agora, existe o fator de proteção? Porque a gente escuta mesmo falar sobre isso também, que passou do fator 30, não tem proteção maior do que isso, né? E qual é a regra de fator de proteção? 15, 30, isso diferencia da pele? A gente orienta pelo menos fator 30. Tá, no mínimo. No mínimo. O fator 30, quando aplicado na quantidade adequada, garante uma proteção muito boa, em torno de 95%. Mas o que acontece? Muita gente aplica menos do que deveria, e aí essa proteção cai. Quando a gente aumenta o fator de proteção, não necessariamente dobra a proteção, mas protege um pouco mais. Independente do fator, tem que reaplicar. Então, o fator 30, reaplicado a cada duas horas, na quantidade adequada, protege bem. Claro, aumentar protege a mais, né? Aumenta a proteção. Mas o fator 30 é o mínimo que a gente orienta. Agora, doutora, é o que a gente comentou até no começo, todo mundo quer pegar uma corzinha, né? Porque se a gente pensar, ah, eu vou passar sempre o 30, não vou pegar aquela corzinha, isso é de fato? Acontece? Ou é ideal usar, no caso, se você já tiver mais bronzeadinho, um bronzeador? Bronzeador isoladamente, a gente não orienta. Tá. Importante usar protetor. E o ideal é não bronzear, né? Todo mundo fala assim, ah, vou tomar um pouquinho de sol para ficar com a pele bronzeada. A partir do momento que bronzeou, que estimulou a pigmentação, danificou um pouco a pele, né? Então, e esse dano, ele não é imediato, ele vai aparecer depois de 10, 20, 30 anos. A gente sente, né? A minha tia mesmo, ela toda cheia de pintinha, assim. Mas quando ela era adolescente, ela tomava muito sol, muito mesmo. Esse sol da infância e da adolescência é o sol mais crítico, que mais aumenta o risco de câncer de pele no futuro. Então, assim, o bronzeado, ele vai durar alguns dias, né? Mas esse dano que o sol provoca na pele, ele é para a vida toda. Agora, a gente falou em bronzear, né? E o bronzeamento artificial? É importante a gente tocar nesse assunto, porque ainda existem pessoas que fazem o bronzeamento artificial na cama. E tem outras possibilidades hoje, que é o jet bronze e tal. Como que isso funciona, doutor? O bronzeamento artificial, aquele que a pessoa entra na cabine de raios ultravioletas, está proibido. Porque aumenta muito o risco de câncer de pele. Então, apesar, ainda existem lugares que fazem, mas é ilegal, não é aprovado. Agora, jet bronze, autobronzeador, maquiagem, pode usar à vontade. Isso não aumenta o risco de pele, de câncer de pele, não tem nenhum problema a longo prazo. Olha só, gente. Então, existem outras opções, além daquelas que te causam risco, que podem ser um benefício para você que gosta de se manter bronzeadinha. Bronzeadinha, hein? Exatamente. Faça um autobronzeador, um pó e dá para ficar bem, sem aumentar o risco de ter câncer de pele lá na frente. Agora, a gente fala muito em vitamina D também, né? As pessoas começam a consumir um monte de cenoura, né? Ou toma a vitamina D. Eu sei que a vitamina D é legal fazer reposição, sempre com a indicação de um profissional. Mas como é que funciona isso? Ao se expor ao sol, a vitamina D, como é que funciona no organismo? Porque tem médicos que falam que a gente precisa se expor um pouquinho no sol para aumentar o nível de vitamina D do organismo. A vitamina D, ela é muito importante para o organismo, principalmente em relação aos ossos. E ela é ativada pelo sol. Mas o que acontece? Muita gente tem a vitamina D baixa. Nesses casos, o que a gente recomenda? Fazer a suplementação bioral, ou com oprimido, ou com gota, e não aumentar a exposição ao sol. Por quê? Aumentando a exposição ao sol, a gente não necessariamente vai conseguir aumentar a vitamina D, mas a gente aumenta os riscos associados aos raios ultravioletas. E tem um horário que seja mais adequado para a gente ficar um pouquinho ali exposto? O ideal é ser antes das 10 da manhã e depois das 16. Então, o horário mais crítico é entre as 10 e as 16. Então, sempre evitar esse sol, que é o pico, o horário de sol mais forte. Agora, para a gente encerrar, é importante tocar no assunto do dezembro laranja, né? Que você comentou com a gente. A gente fala muito em outubro rosa, novembro azul, mas eu nunca tinha escutado falar, em uma campanha que trouxesse isso à tona, do dezembro laranja, que é o combate ao câncer de pele. Exatamente. Dezembro é o mês que a gente ressalta a importância do cuidado com a pele, né? Então, é o mês para as pessoas se conscientizarem do câncer de pele. Muita gente não sabe, mas câncer de pele é o câncer mais comum que existe. Porque é o que a gente menos cuida, né? Exatamente. Então, é muito importante as pessoas criarem o hábito de passarem com o dermatologista, pelo menos uma vez por ano, para fazer uma avaliação geral das pintas, para ver se está tudo bem. A grande vantagem, entre aspas, do câncer de pele é que ele vem para fora, né? Então, muitas vezes, se passar por uma avaliação dermatológica, a gente consegue identificar. Muitas vezes, no início. E aí, a taxa de cura, o prognóstico é muito melhor. Viu só, gente? Então, é importante demais ficar atento a essas dicas, a cuidar, acompanhar. Por gentileza, doutora, então, deixe seus contatos aqui para a gente, quem quiser conversar com você um pouquinho mais sobre o assunto. Podem me seguir no Instagram, é Vivian Loureiro Dermatologia. Tenho uma página no Facebook também. Estou à disposição. Obrigada, foi um prazer conhecer você. Foi todo meu. Esse bate-papo muito bacana. Poderia ficar horas aqui conversando sobre o assunto, né? Agora, tem um assunto ótimo também daqui a pouquinho. Gente, olha, o uso regular do suco detox, associado a uma dieta balanceada, pode sim trazer diversos benefícios, como maior disposição e energia, redução do inchaço e da celulite, e também pode ajudar a prevenir doenças. Além disso, é rico em cálcio e magnésio. Tem minerais importantes para a sua saúde óssea e contração muscular. Então, fica aí comigo, que daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu vou trazer receitinhas super práticas de sucos detox para você incluir na sua dieta. Eu já volto. A FIT 360, nascida em 2011 e pioneira em personal trainer no ABC, desenvolveu ao longo dos anos um conceito de integração disciplinar baseado em prevenção, qualidade de vida e performance atlética. Todos eles numa sinergia para cuidar de forma mais humana, ética e responsável de atletas, crianças, adultos e terceira idade através de treinos estudados e planejados que suprem os objetivos e necessidades específicas de cada um de nossos clientes. Contamos também com uma moderna instalação. Os equipamentos são de última geração, proporcionam performance e segurança aos praticantes, seja no alto rendimento, manutenção e preservação da saúde, prevenção de lesões ou até mesmo na reabilitação, já que contamos com uma clínica de fisioterapia. Visite a FIT 360. Você está assistindo Mais Vita. Ofrecimento Central ABC Imóveis. Corte Noves Arquitetura. Mil Folhas Vita. Academia FIT 360. Mil Milen Suplementos. A Corte Noves Arquitetura e Engenharia foi fundada em 2012 com o objetivo de tornar os sonhos da casa própria reais, utilizando tecnologia e produtos de última geração, aliados ao pequeno, médio e grande investidor e incorporador. Estamos na Alameda Terra Cota, 185, Sala 503, Espaço Cerâmica, São Caetano do Sul. Visite o nosso site, cortenobesarquitetura.com.br. Com 20 anos de história e 6 lojas espalhadas pelo ABC, a Mil Folhas Vita tornou-se referência quando falamos em produtos naturais e a granel. O seu mix variado de produtos inclui desde alimentos diet, light, integrais, orgânicos, naturais, funcionais, sem glúten e sem lactose, a complementos alimentares e suplementos para atletas. Com atendimento personalizado e uma equipe treinada, proporciona ao cliente o bem-estar que ele procura. Visite uma de nossas lojas. Rua Marechal Deodoro, 1620, em São Bernardo, Rua Marechal Deodoro, 692, em São Bernardo, Rua Dona Elisa Flacker, 228, em Santo André, Rua Coronel Oliveira Lima, 139, em Santo André, Rua Mateu Bey, 3361, em São Mateus e Avenida Antônio Piranga, 128 e 126, em Diadema. Mil Folhas Vita. Olá, pessoal! Olha só que bacana! Hoje nós estamos aqui na casa da querida gastronoma fit, Nani Rangel, que vai nos ensinar algumas opções de sucos detox. E aí, você abusou nas festas de final de ano? Tomou aquele drink, aquele champanhe, aquela cervejinha, ou comeu demais todas essas delícias que a gente prepara nas festas de final de ano? Pois bem, agora está na hora de mudar esse quadro, pensar um pouquinho mais na sua saúde e dar uma limpada aí no seu organismo. Então, confira todas essas receitinhas com a gente a partir de agora. E olha ela aqui comigo, Nani, olha, é um prazer realmente poder bater um papo com você, conhecer essas receitinhas, falar um pouco da sua história. Hoje ela quer uma referência quando o assunto é gastronomia fit, até porque, gente, ela prepara cada coisa gostosa. Depois a gente vai passar o Instagram dela, o contato dela, para você poder seguir. Então, um prazer, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Lívia, obrigada. É um prazer estar aqui hoje, principalmente para falar sobre esses sucos, sucos desintoxicantes, funcionais. O que a gente precisa, né? Principalmente pós-festa, né? É verdade. Olha, não tem jeito. Depois, por exemplo, do Réveillon ou do Natal da noite, da C, no dia seguinte a gente já se sente mais inchado, né? Dá dor, aquela dorzinha na consciência, né? Você fica pensando que pecou. É verdade. Nossa, eu tenho muita dor na consciência em relação a isso. Agora, gente, é comum também no final do ano a gente beber um pouquinho a mais, né? Para brindar aquele champanhe, aquela cervejinha, um vinho, um drink. E aí, bateu aquela ressaca. Tem solução? Tem solução. Tem o suco anti-ressaca. Oba! Então a gente vai aprender a primeira receitinha de hoje. É o suco anti-ressaca. Nós já separamos aqui todos os ingredientes, só para o pessoal de casa, então, poder anotar. O que vai nesse suco, Nani? Olha, o suco anti-ressaca, basicamente, ele vai utilizar abacaxi. São duas rodelas de abacaxi. Eu uso moedas de gengibre. Você pode, em casa, duas moedas de gengibre. Tá, porque senão fica muito forte, né? Nem todo mundo tem o paladar. É, tem que tomar cuidado, porque o gengibre, ele acaba pesando um pouquinho. E ele pode roubar o sabor. Hortelã, água de coco e gelo. Ai, que fácil, né? Simples. Muito simples. Quem quiser, Lívia, pode usar mel, pode usar um adoçante ou um açúcar demerara. O açúcar demerara, ele não é processado. Ah, entendi. Não passa por um processo químico, então ele é saudável. Então ela pode dar umas dicas pra gente, inclusive, dessa parte de alimentos e nutrição, porque além de ser gastronoma fit, a Nani é nutricionista, tá? Então, gente, ó, a gente já vai colocar aqui o abacaxi. Tá. Aqui temos duas rodelas de abacaxi. O que é bacana falar do abacaxi? Ele contém vitamina C, ele é revigorante e ele ainda contém uma substância que ele faz a recuperação muscular. Olha que bacana. Então você pode usar, inclusive, o abacaxi nos dias de treino, né? Sim, com certeza, como um pré-treino também, dependendo da sua dieta, pode usar sim. Dá pra colocar. Dá pra colocar. Agora, se você ainda não tá acostumado com o paladar, né? Porque a gente, às vezes, nem coloca nada pra adoçar por conta da frutose, da fruta, né? Sim. Mas se você ainda, muita gente não consegue. Então a dica dela é você usar um demerara, um adoçante ou até mesmo o mel, que deve ficar uma delícia aqui, né? E agora as duas moedas de gengibre. Quem gosta de muito gengibre, ok, tá? Pode usar. Lembrando que o gengibre, ele é anti-inflamatório. Por isso que tem muitas receitas com gengibre, né? Tem, tem muitas receitas. Agora você imagina, após um final de ano cheio de vinho, champanhe, pró-seco, aí você entra com substância que contém vitamina C, que é antioxidante também, né? E vai revigorar o seu corpo. Tem o gengibre, que é anti-inflamatório, porque você já vem com o processo inflamatório, né? Quando você bebe. E aí eu entro com a hortelã. A hortelã, ela acalma ainda o estômago. Porque você já vem também com o estômago sentido da bebida, né? Se vem, né? O fígado. Fígado, verdade. Então por isso que chama desintoxicante. Tem a combinação certa, você vê, ó, cada elemento do suco é pra agir de uma maneira no seu organismo. É, isso é pra todo mundo entender que tudo tem uma função. Tá. E agora a água de coco, que vai fazer a hidratação. Que geralmente, quando você tá com uma ressaca, né, vamos falar de ressaca, você precisa o quê? Se hidratar. E a água de coco, além de vários minerais, ela vai hidratar você. Com certeza, gente. Olha que bacana, facinho de fazer. Todo no liquidificador. E agora é só bater. Pode bater. Prontinho, gente. Agora sim, Nani. Nós estamos falando de uma situação específica de final de ano, essa dica, anti-ressaca. Mas é um suco que a gente pode usar no dia a dia também, né? Com certeza, com certeza. Em jejum, por exemplo? Pode, pode ser em jejum, pode ser de acordo com o seu dia e a dieta prescrita. Sempre temos que tomar cuidado, Lívia, com a individualidade. Certo. Só isso. Mas o suco é... Prescrito é sempre de uma orientação, né? Sempre, sempre de uma orientação. Você não pode fazer por fazer e tomar em qualquer horário. Olha que delícia, gente. Eu não bati com gelo, mas você pode pôr o gelo depois. Eu resolvi não bater porque tá tudo tão geladinho. Tão fresquinho, tão gostoso. E eu fiz exatamente uma receitinha, um copo. Eu vou colocar o gelo agora. Pronto. Aí nós temos o suco anti-ressaca. Viu? Dica especial pra você. Bom, gente, no verão o que a gente pensa? Sempre em se refrescar ali o dia inteiro. Mas às vezes a gente não quer ficar tomando só água ou água com gás ou chá. Agora a gente tem uma dica de um suco super refrescante pro verão. Mas que não é apenas refrescante. Ele tem benefícios a seu favor, né, Nani? Com certeza. Como todos os sucos que nós fizemos até agora. Cada um exerce uma função. Ok. Então nós vamos usar a água de coco. Sempre pra hidratar você. Isso. O abacaxi. Lembrando que o abacaxi tem vitamina C. Ele é ótimo. Ele é energizante também. Além de refrescante, ele é energizante. E antioxidante. E ela falou o seguinte. Que a dica pra deixar ele mais refrescante ainda é você congelar o abacaxi. E aí coloca ele já congelado direto no liquidificador, né, Nani? É. Pode cortar ele e deixar em cubinhos congelado. E pronto. Depois você só preparar o suco. Outra coisa que a gente vai usar uva sem caroço. Que também pode ser congelada. E aí é o gosto. Oito uvas. Oito uvas. E o abacaxi, quantos? O abacaxi eu coloco duas fatias. Sempre duas fatias. Sempre duas fatias. E aqui eu tenho uma coisa que deixa mais funcional. É claro que eu vou usar algum elemento funcional. Que é a linhaça. A linhaça eu prefiro que vocês usem sempre ela em grão. Ela em semente. Tá. Pra triturar na hora. Tá. Ah, legal. E quanto você colocou de linhaça? Aqui tem uma colher de sopa de linhaça. Se você quiser usar dourada, pode usar. Marrom. Eu tô usando a marrom. Tá. Nesse caso. Lembrando que também tem uma função pra intestino. Sensacional. Excelente. Então ela também age na microbiota. E pronto. É só bater. Vamos bater. Rapidinho. Rapidinho. Lembrando que é um suco refrescante. Então, pro verão, pro calor. Ah, não tem nada melhor, gente. Fora todos os benefícios que ele oferece. Essa cor é a cor da uva. E os pedacinhos da uva. Que delícia. Olha como fica cremoso. Muito gostoso. E tá pronto pra se deliciar. No calor, na praia, na piscina, em qualquer lugar. Delícia demais, gente. Tá aí, gente. Olha, rapidinho nós preparamos aqui cinco opções diferentes de sucos pra você incluir na sua vida, no seu dia a dia. Pra você aproveitar esse comecinho de ano de uma maneira diferente, cuidando de você, da sua saúde. Obrigada, Nery, mais uma vez. Eu adorei. São opções realmente deliciosas. E gostei da explicação de cada um deles, né? Que realmente traz benefícios para a nossa saúde. É, Lívia, olha, muito obrigada por deixar que eu exponha o que cada um pode fazer, o que cada suco pode fazer por você aí em casa, que eu acho que é muito importante. E eu tô muito feliz. Eu acho que foi um programa incrível pra mim hoje. Foi um prazer muito grande participar de tudo isso. porque pra mim, distribuir conhecimento é fantástico. É, e essa é a nossa intenção aqui. Sempre levar informação, mas informação concreta, informação real, pra você colocar aí no seu dia a dia. Por favor, então, passe o seu Instagram pra que as pessoas possam ter a oportunidade não só de conferir essas receitas, mas muitas outras receitas e dicas que você traz lá no seu Instagram. Meu Instagram é nanyrangel, arroba nanyrangel. Lá no Instagram eu deixo receitas gratuitas, as pessoas têm acesso. Às vezes eu faço uns stories dando umas dicas. É, eu vejo lá, adoro. E tem também um site lá, que é onde eu desenvolvi um projeto com personal trainer, que é pra também incentivar as pessoas a treinarem e fazerem uma alimentação saudável. E o legal é que o treino é assim, em casa, onde você estiver, pra que você tenha a chance de não precisar sempre pagar uma academia ou um personal. Você tem essa informação pra fazer de qualquer lugar. É isso. É isso que é legal. Agora eu não posso deixar de experimentar um dos sucos aqui, eu quero até brindar com você. Claro. Esse comecinho de ano, né, pra gente começar com uma energia super boa. Bom, eu quero, lógico, esse daqui, que é o anti-inchaço. Qual que você vai? É, eu vou no anti-ressaca, pós-final do ano, né, precisa. É isso mesmo, gente. Obrigada, nanyrangel. Eu agradeço. Feliz 2018 pra você. Feliz 2018 a todos. Pra você ir de casa também. A FIT 360, nascida em 2011 e pioneira em personal trainer no ABC, desenvolveu ao longo dos anos um conceito de integração disciplinar baseado em prevenção, qualidade de vida e performance atlética. Todos eles numa sinergia para cuidar de forma mais humana, ética e responsável de atletas, crianças, adultos e terceira idade através de treinos estudados e planejados que suprem os objetivos e necessidades específicas de cada um de nossos clientes. Contamos também com uma moderna instalação. Os equipamentos são de última geração, proporcionam performance e segurança aos praticantes, seja no alto rendimento, manutenção e preservação da saúde, prevenção de lesões ou até mesmo na reabilitação, já que contamos com uma clínica de fisioterapia. Visite a FIT 360. Com 20 anos de história e 6 lojas espalhadas pelo ABC, a Mil Folhas Vita tornou-se referência quando falamos em produtos naturais e a granel. O seu mix variado de produtos inclui desde alimentos diet, light, integrais, orgânicos, naturais, funcionais, sem glúten e sem lactose, a complementos alimentares e suplementos para atletas. Com atendimento personalizado e uma equipe treinada, proporciona ao cliente o bem-estar que ele procura. Visite uma de nossas lojas. Rua Marechal Deodoro 1620 em São Bernardo, Rua Marechal Deodoro 692 em São Bernardo, Rua Dona Elisa Flacker 228 em Santo André, Rua Coronel Oliveira Lima 139 em Santo André, Rua Mateu Bey 3361 em São Mateus e Avenida Antônio Piranga 128 e 126 em Diadema. Mil Folhas Vita Você está assistindo Mais Vita. Ofrecimento Central ABC Imóveis. Corte Noves Arquitetura. Mil Folhas Vita. Academia Fit 360. Mil Milen Suplementos. A Corte Noves Arquitetura e Engenharia foi fundada em 2012 com o objetivo de tornar os sonhos da casa própria reais, utilizando tecnologia e produtos de última geração, aliados ao pequeno, médio e grande investidor e incorporador. Estamos na Alameda Terra Cota 185, Sala 503, Espaço Cerâmica São Caetano do Sul. Visite o nosso site cortenovesarquitetura.com.br. Estamos de volta e eu quero saber uma coisa, gostou das nossas dicas de sucos detox? Bom demais, né gente? Então pode incluir aí já no seu dia a dia, tá? Nós temos mais receitas no nosso canal do YouTube e também no Facebook, ambos, arroba mais vita, é facinho. Curta lá, se inscreva para você receber todas as nossas novidades do programa, tá bom? Agora gente, vamos para um momento também muito especial, que é o nosso bloco Giro Mais Vita, roda aí! 1, 2, 3, 1! Giai, giai! Giai, giai! Tchau, tchau. Tá aí, gente, é muito legal pra nós fazer parte, né, desses eventos que falam de saúde, de mundo fitness. Hoje, infelizmente, o Daniel não pôde estar com a gente, ele tá gravando pra trazer mais novidades pra o nosso programa, pra que você fique por dentro de tudo que acontece aí nos eventos fitness. Mas, olha, foi muito legal. A Mil Folha sempre faz esses eventos recebendo referências do mundo fitness. E as pessoas vão lá, é tão bacana, gente, porque você viu o Léo Stronda? Ele recebeu todo mundo muitíssimo bem. E aí, ele deu dicas, as pessoas perguntavam pra ele, poxa vida, o que eu como agora, né? Eu tô nessa fase da dieta, o que eu uso de suplementação? E aí, ele acabou dando uma dica ou outra, tirou foto com todo mundo. Ele, que hoje é uma referência, né, quando o assunto é bodybuilder, ele tem músicas também, já cantou bastante, né? Ele se destaca pelo jeitão dele no canal do YouTube de ser, onde ele faz as receitas, jogando ali os ingredientes, o ovo. Mas, assim, ele consegue passar uma coisa que é muito legal. O fato de você cuidar da sua saúde, praticar atividade física, ter uma boa alimentação, e mais do que isso, né, de você ter opinião. Ele é um cara de opinião, então foi muito legal. Hoje, a Mil Folhas também é referência aqui no ABC. Tem seis lojas espalhadas por todo o grande ABC. E aí, eles vendem lá suplementos, produtos naturais, produtos da Granel. Eu sempre vou lá comprar as minhas coisas. Então, fica essa dica pra você também. Se tiver aqui no ABC, São Bernardo, Santo André, Diadema, tem São Mateus também, loja da Mil Folhas. Eles são uns parceiros nossos muito queridos. Então, por isso que a gente faz questão de mostrar um pouquinho de tudo que acontece nesses eventos do Mundo Fitness, tá? O Daniel vem no próximo programa com mais novidades, com mais dicas interessantes pra você que busca, de repente, encontrar uma atividade física. Se você ainda não se encontrou, se não gosta de ficar preso dentro da academia, a gente sempre vai trazer algumas dicas pra que você mude esse pensamento e comece a cuidar de você, tá bom? Eu tenho um recadinho pra você e daqui a pouquinho, um bate-papo super interessante sobre estética. Fique aí. Você que quer comprar, vender ou alugar o seu imóvel, conte com a Central ABC Imóveis. Uma empresa que tem mais de 30 anos de experiência e tem uma equipe treinada pra oferecer pra você toda a assessoria e segurança necessárias. Aqui, tem várias oportunidades de negócios. Agora você vai conhecer o breve lançamento Exuberance Rouge Ramos. São apartamentos lindíssimos de dois dormitórios com uma suíte e uma ou duas vagas de garagem, com opções de gardens ou cobertura duplex. Churrasqueira a carvão em todas as unidades e baixo custo de condomínio. Muito bem localizado no coração do Rouge Ramos. Faça já sua pré-reserva. Fale com um de nossos consultores. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 19h e aos sábados, das 9h às 13h. O telefone é 238100002. Anote aí, 238100002. Ou pelo site centralabcimóveis.com.br. Olha, gente, agora iremos para um bate-papo muito, muito legal. Mas pensa numa coisa, desde os tempos antigos, sempre existiu a preocupação com a beleza, não é verdade? E dessa forma, várias pessoas vêm buscando por produtos e tratamentos que possam melhorar a aparência física. O mercado evoluiu, os tratamentos estéticos estão oferecendo resultados satisfatórios e alguns até imediatos. Antes, o cuidado com o corpo era baseado mais precisamente com dietas, cremes e aparelhos com eficácia limitada. Já nas últimas décadas, a tecnologia passou a oferecer melhorias para as pessoas que desejam ter um corpo mais bonito ou perfeito. O que traz como resultado uma autoestima elevada e qualidade de vida. Sendo assim, tornou-se popular a estética corporal. Vamos conhecer um pouco mais sobre os benefícios que eles podem trazer com a esteticista Denise Ártico Peralta. Ela que está graduando em Biomedicina, é docente do SENAC de São Bernardo do Campo e proprietária da Denise Peralta Estética Especializada. Seja bem-vinda. Obrigada, Lívia. Boa noite. Boa noite, pessoal de casa. É um prazer estar aqui com vocês, viu? É um prazer sempre nosso receber todos os profissionais, principalmente para falar de um assunto que as mulheres adoram. Mas eu abro aspas aí, não só as mulheres, porque os homens também estão começando a pensar diferente, a se cuidar mais, que é a estética que é tão falada atualmente, né? Bom, quando a gente fala em estética, a gente fala o quê? Combate a gordura localizada. Sempre, né? A gordurinha da barriga, do culote. Como que são feitos esses tratamentos? Qual é o mais eficaz, na verdade, eu queria saber. E como eles agem no nosso organismo para trazer o resultado esperado? Olha, Lívia, nós temos muitas possibilidades, né? Então, hoje dentro da área de estética, nós temos técnicas eletroterápicas, temos cosmetologia, uma cosmetologia extremamente avançada, que nos ajuda muito. Mas a técnica manual, ela nunca vai poder ser dispensada. Porque, dentre todas essas possibilidades que nós temos, tanto a drenagem linfática, quanto a massagem modeladora, serão sempre muito bem-vindas. Então, no caso da gordura localizada, a gente sempre acaba associando uma eletroterapia com cosmetologia, e aí entrando com uma massagem modeladora, muitas vezes associada à drenagem linfática. Agora, qual é a diferença entre a drenagem linfática e a modeladora? Porque tem gente que fala, não, eu vou fazer drenagem. Não, eu vou fazer drenagem com modeladora. Como é que funciona isso? O que acontece, né? Nós temos hoje um grande comércio que acontece no mercado da beleza. Isso ajuda muito e, ao mesmo tempo, atrapalha. Porque nós temos muitas informações sendo vendidas de forma errada. Então, assim, a drenagem linfática, ela deve ser feita no corpo inteiro, dos pés, a cabeça, decúpto dorsal, decúpto ventral. A gente faz tanto na frente, na parte da frente, quanto das costas. Corpo todo. Drenagem linfática, ela deve ser feita de maneira sutil. Então, nada de movimentos muito bruscos, nada de hematomas. A gente vem deslizando e estimulando o sistema linfático. Já a massagem modeladora, a gente faz nas regiões onde temos gordura localizada e celulite. Então, a massagem modeladora, sim, ela é feita em um único local. Alguns profissionais vendem a drenagem linfática de forma localizada. Não existe como você vender, realizar uma drenagem linfática em uma única região, sendo que você vai sobrecarregar o organismo. Eu já vi, achei tão estranho. E só na perna. Mas, espera aí, né? Exato. Todas as outras que eu fiz eram assim, dos pés, da cabeça. Corpo todo. Exatamente. E aí, a massagem modeladora, a gente entra de forma localizada. E aí, sim, trabalhando, a gente entra com termoterapia, entra com aquecimento, massagem um pouco mais vigorosa, para realmente modelar esse adipócito, que é onde tem um acúmulo de gordura. Entendi perfeitamente. Agora, a gente fala muito aqui sobre atletas. A gente vê tantos atletas, mulheres que são referências aí hoje, né? É para um corpo perfeito. Essas pessoas também aderem aos tratamentos estéticos. Com que finalidade? Porque muita gente pergunta isso. Nossa, mas não tem gordura, é perfeito. Para que vai fazer tratamento estético? Olha, tanto as mulheres quanto os homens, independente da atividade física que seja realizada, eles acabam buscando por um auxílio. A estética, ela sempre vem como um auxílio. Então, a alimentação é regrada, toda equilibrada, junto com a atividade física e a estética, montam um combo perfeito. Então, a estética, ela vem para ajudar aí a melhorar o metabolismo, de repente, trabalhar uma flacidez que você não consegue na academia, aquela região infra-abdominal, que é a parte inferior, né? Abaixo do umbigo. Aqui é uma coisa, né? Ali onde tem aquela parte mais molinha, né? Os culotes, que são as regiões do lado, né? Aqui na coxa, logo ao lado do glúteo, onde as mulheres reclamam bastante. Os flancos. Então, são regiões que a gente tem um pouco mais dificuldade quando faz uma atividade física de trabalhar. E a flacidez também. Então, hoje nós temos equipamentos maravilhosos para trabalhar o estímulo do colágeno e elastina, né? E também o estímulo via oral, né? Existem alguns suplementos alimentares onde você pode estimular isso também. Que é muito bacana também. Sempre com uma orientação, tá? Orientação. Desde uma alimentação regrada até um tratamento estético. Porque não adianta, nós estávamos conversando isso antes de entrar no ar, você chegar lá na sua clínica de estética e falar eu quero um pacote de 15 sessões de drenagem linfática sem fazer uma avaliação. Porque às vezes você não necessita de 15 sessões, enfim. Ou o tratamento que seja mais eficaz para você é outro. Então, é importante você buscar um lugar que faça uma avaliação antes de começar o tratamento, não é? Exatamente, Lívia. É indispensável. A gente vê muito a venda da estética de uma forma muito abrupta e muitas vezes como se fosse um material circulando pelo mercado. E é um ser humano, né? É muito complicado quando você trata o ser humano como um objeto e vende sessões de estética sem avaliá-lo. Você não chega até um médico e fala eu quero fazer 15 sessões de qualquer tratamento respiratório. Então, você precisa ser avaliado e consultado por um profissional que seja capaz de fazer aquilo, né? Na estética não é diferente, estamos lidando com vidas, né? A gente lida com pessoas, com vidas. Então, existem contraindicações. Nós temos aí algumas patologias onde a gente não pode intervir com alguns procedimentos. Então, uma série de coisas que a gente precisa prever antes de fazer qualquer tipo de sessão. Tá certo. A gente já continua o bate-papo. Eu vou só dar um recadinho pra você aí de casa. Você que quer comprar, vender ou alugar o seu imóvel, conte com a Central ABC Imóveis. Uma empresa que tem mais de 30 anos de experiência e tem uma equipe treinada pra oferecer pra você toda a assessoria e segurança necessárias. Aqui, tem várias oportunidades de negócios. Agora você vai conhecer o breve lançamento Exuberance Rouge Ramos. São apartamentos lindíssimos de dois dormitórios com uma suíte e uma ou duas vagas de garagem. Com opções de gardens ou cobertura duplex. Churrasqueira a carvão em todas as unidades e baixo custo de condomínio. Muito bem localizado no coração do Rouge Ramos. Faça já sua pré-reserva. Fale com um de nossos consultores. O horário de atendimento é de segunda a sexta das 9h às 19h e aos sábados das 9h às 13h. O telefone é 2381-0002. Anote aí. 2381-0002. Ou pelo site centralabcimóveis.com.br Estamos de volta e, olha, eu quero saber um pouquinho sobre os homens, né? A gente tocou nesse ponto e eles têm mudado mesmo essa questão de ah, não, tratamento estético é só pra mulher. E eu acho muito bacana mudar porque é legal também a gente ver os homens se cuidando. Mas quais os tratamentos estéticos mais indicados pros homens e quais eles mais estão procurando atualmente? Olha, os mais indicados são todos, na verdade, assim, todo o tratamento que a mulher faz o homem também pode fazer. O que acontece, assim, nós temos metabolismo diferentes como a questão hormonal. O homem não retém tanto líquido como a mulher. Então, a drenagem linfática, ela é indicada para o homem, mas a mulher busca muito mais por conta da celulite. Nós temos muito inchaço, temos a progesterona que dificulta muito a nossa circulação, né? Então, nós temos aí esse agravante nas mulheres. Porém, os homens podem fazer qualquer tipo de tratamento. Tanto peelings, pra gordura localizada, eles procuram bastante. A barriguinha de chope, né? Isso. Isso. Os tratamentos pra redução de gordura localizada, eles buscam bastante. Essa questão dos pelos e da depilação com laser ou luz pulsada, né? Eles buscam bastante, porque deixou de ser, a estética deixou de ser apenas algo superficial. superficial e sim se tratando de saúde, de hielo. É um outro âmbito, né? Que nós estamos ocupando agora com a área da beleza. Viu só? Então, homens, nada de ficar falando, não, isso é coisinha de mulher. Nada disso. Pode e deve se cuidar. Tem vários tratamentos pra que vocês também se sintam bem. A autoestima é importante pra todo mundo, né? Agora, pra gente finalizar, eu quero falar um pouquinho sobre os tratamentos que a gente pode ou não fazer durante o verão. Vocês topilem, né? A gente sabe que o peeling não é indicado, mas muitas pessoas insistem ainda em fazer alguns tratamentos. Não, eu vou fazer, eu quero, e aí vai tomar sol. E o que acontece agora, né? Nós temos altas temperaturas, sol, praia. Então, nessa época, o ideal é nada que vá agredir a pele. Então, os peelings químicos, físicos, mecânicos, nada que vá fazer uma agressão na pele. Até as depilações definitivas, permanentes, definitivas não, também não são indicadas nessa época. O ideal é preservar a pele. Hidratação, drenagens, massagens relaxantes, massagem modeladora, porém, nada que vá fazer uma agressão na pele pra que o melanócito não tenha a oportunidade de querer se defender e causar uma mancha. De repente, causar um dano no que você tava querendo melhorar. Sim, é. Às vezes você tem pressa em fazer algum tratamento porque vai viajar. Aí eu vou falar, vou fazer um peeling porque eu quero estar com a pele melhor. Acaba acontecendo algo muito pior, né? Então, é legal, espera um pouquinho, quando voltar da viagem, aí, bacana, vai fazer os seus tratamentos. Obrigada pela sua presença, Eu que agradeço, eu que agradeço imensamente. Deixa seus contatos pra gente, por favor. Olha, eu tenho as redes sociais, né? Eu tenho o Instagram e o Facebook e ambos são Denise Peralta Estética. E eu estou super à disposição, se precisarem de qualquer coisa, só me chamar. Ótimo, porque essas dicas são super importantes, né? Sua clínica também aqui no ABC, né? Isso, fica em Mauá. Ah, legal. E lá tem todos os tipos de tratamento? Tem, eu atendo facial, corporal, depilação, depilação definitiva, cílios postiços fio a fio, temos parceria com sobrancelha micropigmentação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar você pra voltar aqui pra gente falar um pouquinho sobre a micropigmentação que o pessoal ainda tem bastante dúvidas sobre o assunto. Uma delícia. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Olha, gente, eu quero agradecer, eu sempre tenho aí que agradecer a vocês pela companhia, claro, e aos meus parceiros, aquelas pessoas que cuidam da gente com tanto carinho. Então, eu quero agradecer a Reveste. Olha só que bonito. É lindo, não é? Nosso estúdio, aqui, então. A Reveste, ela trabalha com revestimento decorativo em 3D, fabricado em material plástico. Ele pode ser instalado em qualquer ambiente, inclusive em áreas externas, e é possível também pintar após instalado. Olha só que prático. O material é leve e resistente, e a sua instalação é muito simples e rápida, além de não fazer sujeira nenhuma. Então, às vezes, você quer mudar o ambiente, assim, olha, de uma semana pra outra. Pronto. Não vai fazer sujeira, é ideal pra você que deseja reformar, quer decorar a sua casa ou o escritório de uma forma super prática e econômica. A Reveste possui lojas revendedoras em todo o Brasil, gente. Consulte a mais próxima de você e tenho certeza que eles vão fazer a diferença em qualquer ambiente. Agora, eu vou levantar um pouquinho porque eu quero agradecer também a Day Off Roupas Multimarcas que me veste hoje. Olha que lindo esse vestido, gente. É lindo, né? Olha. Maravilhoso. Olha, a cor do verão, veste super bem e a Day Off, ela tem roupas lindas, assim, pra diversos estilos. Pra você que gosta de uma roupa mais básica, mais estampadinha, tem lá na Day Off pra você. Ó, o telefone deles é 2379-8000, tem o Instagram também da Day Off, é arroba Day Off Roupas e beleza. Gostou do nosso programa? Então, eu vou fazer o seguinte, acesse lá as nossas redes sociais, arroba mais vita no Instagram. Nós também transmitimos o nosso programa através do facebook.com barra tvmaisabc. Estamos no canal do YouTube e do Facebook também com o nosso programa. Então, você pode curtir lá a nossa página, se inscrever no canal pra sempre receber as nossas dicas. É muito simples, arroba mais vita. Mande as suas sugestões, vai ser um prazer pra gente falar um pouquinho das suas sugestões aqui, de assuntos que sejam interessantes pra você, tá bom? Conte a sua história também e durante todo o ano de 2018, teremos pautas super interessantes pra que você tenha mais qualidade de vida, pra que você tenha saúde. É essa a nossa intenção. Um grande beijo pra você e até quinta-feira que vem. Mais Vita Oferecimento Central ABC Imóveis Cortinóveis Arquitetura Mil Folhas Vita Academia Fit 360 Mil Milen Suplementos Essa chamada é pra qual, Débora?